A farmácia foi assaltada aqui em Maringá várias vezes. Em 10 dias foram 4 vezes. E quem que rouba? O mesmo ladrão. Então eu pediria pra você aqui de Maringá, prestar atenção na reportagem. E se você conheceu o ladrão, porque tem a foto dele, e fotos de dias diferentes, pra você dedar ele pra polícia. É só ligar no telefone 1-8. Preste atenção na reportagem. Você, Claudio Omar. O indivíduo suspeito já agiu 4 vezes contra o mesmo estabelecimento comercial. Uma farmácia que fica no Maringá Velho, aqui em Maringá. Repare que em uma das vezes, ele mostra a arma utilizada no crime. Parece ser uma pistola cromada. Nessa situação, ele tenta cobrir o rosto para não ser identificado. Só que quando voltou, nas outras vezes, já não se preocupa mais com isso. E as câmeras registraram o rosto do suspeito. E é com essas imagens que a polícia pretende chegar até ele. Até porque os policiais o consideram muito ousado. Pois em menos de 10 dias, essa é a quarta ação criminosa contra essa farmácia. Reinteração criminosa ali, de maneira constante, parece, como se pode verificar, que é um indivíduo sem possibilidade ali de conviver na sociedade, pelo menos por enquanto. Então, já iniciamos aí, na verdade, a quarta investigação. Ele diz que é a quarta vez que ele acessa esse estabelecimento. Estamos aí em busca de tentar identificá-lo com finalidade de levá-lo à ação da justiça. Por óbvio, se esse indivíduo não for retirado da sociedade, ele continuará reiterando aí na prática de atividades criminosas. A polícia conta com o apoio da população para encontrá-lo. Então, informações podem ser prestadas através do 181, 90, 197. E qualquer informação, dica, a respeito do paradeiro desse indivíduo, pode ser repassada aí para a polícia, para que nos auxilie aqui nas investigações. Então, vamos lá.